Eu sou o Ilhão Madeirense Vamos ganhar esta luta Na ilha do meu encanto Eu canto com todo o amor Que com fé e esperança Tudo vai ficar melhor A Madeira hoje em dia Em volta da ilha inteira Estamos todos em casa Com a família à nossa beira Tudo isto há de passar Depois deste sofrimento Em qualquer parte do mundo E é um doloroso momento Não damos a volta à ilha Agora não é possível Estamos em quarentena Por uma doença invisível Não há ilha como esta Desde a serra até ao mar A Madeira vai sair desta Depois cantar e bailar A Madeira hoje em dia Em volta da ilha inteira Estamos todos em casa Com a família à nossa beira Tudo isto há de passar Depois deste sofrimento Em qualquer parte do mundo É um doloroso momento É um doloroso momento Vamos ganhar esta luta Vamos ganhar esta luta Na ilha do meu encanto Eu canto com todo o amor Que com fé e esperança Tudo vai ficar melhor A Madeira hoje em dia Em volta da ilha inteira Em volta da ilha inteira Estamos todos em casa Depois deste sofrimento Em qualquer parte do mundo É um doloroso momento Eu canto com todo o amor Eu canto com todo o amor Eu canto com todo o amor